Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Aparecida do Rio Doce, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando a região começou a ser povoada por agricultores em busca de terras férteis e oportunidades de desenvolvimento. No início da colonização, a área onde hoje está Aparecida do Rio Doce era composta por fazendas e propriedades rurais. Os primeiros colonizadores se estabeleceram na região por volta da década de 1940, vindos de diferentes partes do país. O desenvolvimento da cidade começou a tomar forma com a chegada de novos moradores e a formação de pequenas comunidades agrícolas. A economia local era baseada principalmente na agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca, além da criação de gado. Em 1958, Aparecida do Rio Doce foi elevada à categoria de distrito, pertencendo ao município de São Miguel do Araguaia. No entanto, somente em 1993 foi oficialmente emancipada, tornando-se um município independente. O nome Aparecida do Rio Doce é uma homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e ao Rio Doce, que passa pela região. A cidade enfrentou desafios ao longo de sua história, como a falta de infraestrutura e serviços básicos. No entanto, a administração municipal tem buscado promover melhorias nessas áreas, investindo em educação, saúde, infraestrutura urbana e qualidade de vida para a população. Aparecida do Rio Doce também possui uma vida cultural ativa, com a realização de festas tradicionais, eventos esportivos e culturais. A população valoriza suas tradições e realiza comemorações religiosas e festividades típicas. Atualmente, Aparecida do Rio Doce continua a se desenvolver como um município rural, com uma população acolhedora e um espírito empreendedor. A agricultura e a pecuária continuam sendo atividades econômicas importantes, com destaque para a produção de grãos, como soja e milho, e a criação de gado. A cidade busca diversificar sua economia, atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável, visando um futuro próspero para seus habitantes. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, até o próximo vídeo.